Joga fora. Fora. Joga fora. Sim, joga fora. Joga fora. Joga fora? Não, joga dentro. Joga dentro. Joga dentro. Um novo via de estrada, cabine estendida. Joga fora. Espaço pra você levar o que quiser. Joga dentro. Dentro ou fora? Joga fora. Joga dentro ou joga fora? Joga dentro. Acabou. Fiat Strada e Fiat Strada, cabine estendida. Escolha sua. Fiat Strada e 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 Fiat Strada.